Anda a mensagem agora, 386-994-27-0505, a hora é agora. Val, vamos começar agora com uma história extremamente absurda de uma professora que discutiu com uma aluna que tem deficiência intelectual e isso aconteceu dentro da rede pública. É isso mesmo, viu Erlan? Esse vídeo foi gravado por um outro aluno, foi publicado nas redes sociais e acabou viralizando realmente aí pela forma que essa professora acaba agindo com essa aluna dentro da escola estadual de Sales Oliveira, que fica no interior de São Paulo. Ela discutiu com essa aluna que realmente tem deficiência intelectual e o momento que realmente vem viralizando mostra que essa aluna que tem 13 anos estaria debruçada na cadeira e a professora teria tentado acordá-la. Neste momento a estudante teria dado um empurrão na mulher e a educadora reage tirando a carteira com força da menina e começa a gritar. A gente tem inclusive as imagens, a gente acompanha, vamos acompanhar o vídeo com áudio depois a gente comenta mais sobre essa ação aí que muitas pessoas questionando o preparo dessa educadora que foi muito reativa, né? Que deveria ter realmente ali uma certa conduta, uma conduta mais profissional nesse momento. Vamos acompanhar. O que você vai fazer? Vai para a direção agora! Vai para a direção agora! Vai, senão eu vou... Vai para a direção agora que eu vou fazer um bom, a gente não vai. Vai para a direção agora! O problema é seu! O problema é seu, porque a direção agora se deu um burro! Isso não vai ficar assim! Para resumir essa história... No caso, Valdelúcio, no caso, a aluna tinha dado um soco na professora, certo? Isso, a história que realmente, no áudio a gente escuta que ela deu um soco nela. Nas gravações, os outros alunos informaram que a aluna estava debruçada sobre a carteira dormindo E a professora teria tentado acordar e ela deu um empurrão, empurrou a carteira para afastar a professora Nesse momento, que foi realmente que o clima esquentou e começou a gravação Que a gente já começa a acompanhar, ela afirma que você me deu um murro, isso eu não vou aceitar A aluna que tem deficiência intelectual, inclusive a Secretaria de Educação do município Informou que ela já faz acompanhamento, já presta apoio à família também dessa aluna E a Polícia Civil vai investigar realmente a conduta e o que de fato aconteceu Mas os outros alunos que testemunharam a cena afirmaram que ela somente teria empurrado a professora No momento em que ela teria chamado ela ali para levantar da carteira, se levantar e prestar atenção na aula O fato é que a direção da escola afastou a profissional até que essa sindicância seja realmente instalada E o que realmente aconteceu possa ser esclarecido O fato é que ainda assim, por mais que tenha havido essa agressão por parte da aluna que tem deficiência intelectual A conduta da professora não foi a mais profissional Ela poderia sim ter retirado a aluna da sala de aula, levada à direção Mas não dessa forma, de uma forma tão reativa e ainda mais na frente dos demais alunos Que deixou aí a situação ainda mais complicada Olha, aqui é muito fácil Vamos fazer um comentário no mínimo polêmico Aqui é muito fácil a gente ver o vídeo, né? E fazer pré-julgamento do que aconteceu, de como se portar, do que deveria É óbvio que a professora é a autoridade máxima dentro de uma sala de aula Tem que ser respeitada como tal Apesar de que parece que esse respeito com o passar dos anos Vem ficando menor Porque os adolescentes estão se achando cada vez mais Maltrata a professora dentro da sala de aula Desrespeita a professora dentro da sala de aula E isso a gente tem há uns montes Gente que vai pra sala de aula e fica mexendo no TikTok durante a aula de uma professora O professor recebe muito mal Isso também tem que ser levado em consideração Recebe muito mal Trabalha que nem um burro de carga E recebe mal É uma profissão que acaba gerando outras profissões Quem faz outra profissão é o professor É dentro da escola que o aluno decide o que ele vai ser Se vai ser um médico, se vai ser um advogado Se vai ser um jornalista, né? Que Deus o livre Mas é ali que ele decide Então é um professor que faz outras profissões A atitude dela foi completamente desproporcional Por ela ser uma professora Foi porque aí ela não foi professora Aí ela foi humana Porque uma pessoa que te dá um soco Independente de quem seja A reação vai ser essa Eu achava que a professora tinha agredido o aluno Eu só vi alguns recortes nas redes sociais desse vídeo Eu não tinha parado pra ver ele completo A professora se descontrola Puxa a cadeira, né? Obviamente A gente sabe que o aluno, a aluna Tem uma deficiência intelectual Mas assim Foi uma reação humana Uma reação Ela foi reativa, como você falou Ela levou um soco Levou um soco na cara dentro da sala de aula Independente Até a raiva passar A pessoa entender que não É uma criança que tem Que tem uma dificuldade, etc e tal Aí é outra história Mas assim Eu tô vendo muita gente botando a professora 100% Na cruz Não estou dizendo que ela está certa Dique-se de passagem Não estou dizendo que ela está certa Mas eu tô vendo muita gente botando A professora na cruz Sem ver realmente todo o aspecto Do que aconteceu Eu tento ser muito justo Ah, ela Você tá dizendo que ela tá certa? Não Ah, ela Então quer dizer que toda professora Por ter um baixo salário Vai poder sair gritando com o aluno Também não Também não Mas querer que a professora pare de lecionar Por exemplo Que seja expulsa da escola Que é o que querem fazer Eu acho algo fora da curva Suyane É, eu acho que é importante avaliar as suas situações Vale ressaltar também que Alunos com esse tipo de deficiência Já é sabido da classe dos professores Quando eles recebem alunos com uma certa deficiência Com qualquer tipo de deficiência Então acredito também que faltou Um pouco Falta ela respirar Entender o que tava passando Foi uma reação ali de imediato Que a professora teve Então acredito sim que tem que ponderar Os dois lados Mas tem que ter capacitação Para que os professores de hoje Também saibam lidar com as deficiências dos alunos De uns tempos pra cá surgiram vários nomes De deficiências, aspectos e tal Então assim, acredito que saber se portar Diante de pessoas e de alunos Que tem algum tipo de deficiência Tem que ser um trabalho em conjunto da escola Junto com a direção Pra dar um suporte pra esses professores Pra em certas situações como essa Eles saberem como se sair Por muitas vezes a escola não dá esse amparo Não dá esse suporte Apenas o aluno chega O professor sabe que tipo de deficiência Ou de condição que o aluno tem Mas não é dado nenhum suporte Pra saber como lidar com aquela pessoa Então acredito que deva ser algo Que deva vir da direção Da escola como um todo Preparar a equipe pra esse tipo de situação Amandinha É a falsa inclusão, né? A gente pensa que a criança está incluída Mas na verdade não está Pelo despreparo, né? Dos profissionais Tanto professores, quanto direção Supervisores e pessoas que são especialistas no assunto Ou que se dizem especialistas dentro do âmbito escolar É uma tristeza porque eu vi um despreparo emocional Dessa professora Eu acho que sim, ela poderia ter respirado Ter sentado E ter agido com mais cautela nessa situação Que realmente é delicada Como a Irlanda bem falou Ela agiu como um ser humano de forma reativa Cada ação tem sua reação Se você leva um soco na sua cara Você como ser humano vai querer revidar Vai querer avançar também Pra cima da outra pessoa Mas ela como professora Eu acho que ela deveria ter respirado um pouquinho Ter chamado a direção Pra poder ajudar ela nesse momento Já que ela estava se incomodando com a aluna Ali debruçada na cadeira Não querendo participar da aula Ou até mesmo dormindo Ter direcionado ela para a direção da escola Numa calma, de boa Pra que isso possa ter sido resolvido da melhor maneira Porque eu acredito que a agressão Ela gera esse tipo de consequências Hoje ela se encontra afastada do âmbito escolar Tá sendo aí avaliado toda essa situação Pra saber se ela realmente vai continuar a dar aulas Então, olha só A quantidade de consequências que gerou pra ela Diante desse vídeo É uma loucura Então é importante nessas situações Você parar, pensar Como um ser humano Como um ser racional E realmente agir De uma forma mais cautelosa É importante ficar atento a essas coisas Porque a gente pode até seguir esse exemplo Até para o nosso dia a dia Muitas das vezes você se pega com sangue quente Quer resolver uma situação Então para, pensa E age da melhor maneira possível É, e outra coisa A gente sabe que A agressão Ela é injustificável Em qualquer instância Ninguém leva o seu filho pra escola Pra que ele seja agredido por um outro aluno Independente da condição dele Nenhuma professora vai pra sala de aula Pra ser agredida por um aluno Independente da condição dele Eu acho que isso tem que ser visto dessa forma Acho que O peso que estão jogando em cima dessa professora É desproporcional É muito fácil A gente fazer o comentário Na rede social Ah, que fosse meu filho Se fosse minha filha e tal Mas imagina e tal Se fosse seu filho Ser agredido em sala de aula Né Por uma situação como essa Inclusive alguns professores De rede pública São sobrecarregados Sim Eu queria muito Pode lembrar isso também Eu queria Ninguém é perfeito Mas eu queria muito Que a população Defender esse professor Da mesma forma Que procura motivos pra criticar Nossa, professora A gente recebe muito mal Você não tem noção não Recebe muito mal Olha que Eu já tenho telespectadores Que mandam mensagem pra mim Que é professora Que sofre problemas psicológicos Por conta das coisas Que passam dentro da sala de aula É um absurdo Mas obviamente Tem exceções Tem gente que precisa ser tirada Da rede de ensino Gente que não está preparada Pra ser professora Como esse caso Que a gente vai te mostrar agora Uma professora agrediu Uma criança com síndrome de Down Já pensou? Isso aconteceu em Campinas Coloca o vídeo aí pra gente A imagem Tem áudio? Ah tá A criança está aí Pé próximo da escada É a criança ou a professora? Aqui está um clarão Pra mim Não estou conseguindo enxergar direito A gente tem um reflexo De uma luz ali A criança entrou Na brinquedoteca E aí o vídeo mostra O exato momento Da agressão Onde a professora empurra Neste caso Aí sim A professora merece ser expulsa Da escola Não merece voltar A ser professora Porque está completa Aí empurra agora a criança Nesse momento Que aí ela realmente Está completamente Despreparada Pra lidar com o aluno Da mais uma criança Que tem síndrome de Down Neste caso Aí sim A população Tem que pegar no pé Tem que exigir De fato que ela seja expulsa É um absurdo sem precedentes Meu Deus do céu